Olá, como vão? Vou falar agora do grupo africano do Niger, Lesfi Elihad. Sediados no deserto do Saara, lançam em 2021 seu primeiro disco, Pioneer Works. Esse disco tem uma atmosfera livre e revela raízes culturais através de seus ritmos rápidos, em guitarras, tambores e palmas, na interação hipnótica das vozes femininas. Esse é um disco essencialmente de música tauregue, o ritmo é considerado como um blues do deserto. O grupo rompe os padrões tendo uma mulher como guitarrista, algo fora das tradições até então. Nesse disco, a guitarra melódica e suas harmonias hipnóticas surgem de um jeito aberto e rompem o entendimento sobre o papel feminino na música. A inovação de Gali, ao tocar de uma forma própria, mas que não se distancia dos padrões sonoros já existentes, trazem a quebra da identificação de um instrumento masculino. Esse é um disco de beleza natural, é rico de cultura, inovador e resistente. As músicas aqui têm harmonias marcantes, com várias vozes diferentes presentes. Suas letras são celebrações, lamentas e histórias de bravura. E essa é a nossa indicação para agora. Se inscreva, curta o vídeo e comente sobre o que achou. Até o próximo vídeo.